Boa tarde, eu sou a Letícia, diretora da Escola da Árvore. Hoje nós tivemos a audiência pública para discutir o futuro da Serrinha do Paranoá, um território de cerrado, extremamente ameaçado pela especulação imobiliária, e a Érica Cocay, deputada, garantiu aqui no espaço com vários professores da UNB, pessoas que sabem do problema hídrico de Brasília, para tentar discutir, para a gente poder achar estratégias para preservar aquele ambiente. No dia 4 de setembro, teremos um outro momento, que é o Fórum das Águas, que nós vamos convidar todos os candidatos ao governo do Distrito Federal para tentar fazer uma pauta, uma carta compromisso, para que garantam que eles não vão permitir que a especulação imobiliária chegue na Serrinha do Paranoá. É um convite para eles tentarem se comprometer com essa pauta tão importante para o futuro de Brasília. Essa área está preservada ou está sendo destruída? Essa área está totalmente preservada, mas já teve o Taquari 1, que já desmatou uma grande parte, e tem o projeto do Taquari 2 e tem o projeto do Taquari 3, que é uma área que é para se construir muitas, muitas casas. Então, a gente está tentando evitar que isso surja e que eles garantam que eles vão construir um parque lá.